Eu estou ao lado aqui da Jéssica Lobac, ela é coordenadora da Atenção Básica do município de Rolim de Moura e nós vamos falar um pouquinho a respeito desse evento que está acontecendo aqui. Fala um pouquinho a respeito desse evento, como foi que vocês receberam esses pesquisadores da Feucruz? Bom dia, primeiramente, quero agradecer vocês por estar aqui presente. Nós estamos muito felizes, eu falo que Rolim de Moura hoje está sendo presenteado desde ontem, iniciamos esse curso, vamos até quinta-feira com os nossos agentes comunitários de saúde. Eles também estão muito felizes e é de suma importância, eles que estão na linha de frente, ser capacitados, estar sempre sendo atualizados e hoje está acontecendo, ontem iniciamos o curso, hoje estamos realizando os testes rápidos entre eles, um testando no outro e está sendo bem interessante. Você também tem um outro evento hoje à noite também com relação à saúde do município? Hoje em Rolim de Moura vai acontecer uma ação noturna em nossas sete unidades básicas de saúde, que nós temos aqui no município contando com a Nova Estrela, a ação do Novembro Azul. Vai ser uma ação noturna, nós escolhemos esse horário à noite para a gente conseguir trazer esse público até as nossas unidades, para acontecer as consultas de rotina, testes rápidos, pedidos de exame, atualização dos cartões de vacina e lembrando aos nossos homens de Rolim de Moura, procura sua unidade básica de saúde. A prevenção hoje é a nossa melhor opção. Então, infelizmente, os homens acabam deixando para procurar um atendimento médico quando sente algo. Não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que buscar um atendimento, fazer os exames de rotina, antes que viemos sentir alguma coisa. E agora nós vamos, na sequência, conversar com o Suli Sampaio. Ele trabalha na Fiocruz, pertence, é pesquisador da Fiocruz, e vai trazer mais informações a respeito do que eles estão fazendo aqui no município de Rolim de Moura. A Fiocruz Amazônia, desde o início da pandemia, em 2020, a gente tem desenvolvido uma infinidade de ações para combate à Covid. E agora, neste momento, nós estamos com o financiamento do governo norte-americano, através de uma instituição chamada USAID e Paladium, oferecendo, ofertando cursos de atualização. É um curso de atualização de 32 horas, chamado Agravos Imunopreveníveis de Interesse em Saúde Pública na Amazônia, destinado a agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Nós estamos finalizando esse projeto no estado de Rondônia, e deixando 500 profissionais, aproximadamente, testados para coleta de teste rápido de antígeno. No caso de uma testagem em massa, a gente tem potencializado a capacidade do município para essas testagens. Semana passada, nós ofertamos esse mesmo curso para aproximadamente 170 alunos matriculados. Agora, neste momento, está acontecendo, simultaneamente, a Rolim de Moura, duas turmas em Guajaramirim, aqui. Mas nós já viemos em viagem anterior, que nós fizemos Costa Marques, São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé e Campo Novo de Rondônia. É importante a gente lembrar que a pandemia não acabou. A gente está tendo um aumento de número de casos, exatamente porque, como a vacina demonstrou que conseguiu reduzir e segurar os casos, as pessoas relaxaram com as medidas protetivas de uso de máscara, higienização das mãos e tal. E, à medida que você não tem uma cobertura vacinal adequada, você acaba possibilitando que outras variantes apareçam, que as pessoas adoeçam e tal. E aí, a recomendação é, mantenham as medidas protetivas e, principalmente, tomem as doses de vacina que estão faltando tomar para que o Estado consiga aumentar a sua cobertura vacinal e a gente consiga sair, finalmente, dessa pandemia.